Neste Causa das Coisas, analisamos aquilo que poderá ser o primeiro braço de ferro de Vítor Gaspar com Bruxelas. Em causa está a possibilidade de Portugal beneficiar das mesmas facilidades concedidas à Grécia, no último Eurogrupo. Na semana em que o orçamento do Estado pode chegar a Belém, antecipamos também a posição de Cavaco Silva sobre o orçamento. O Presidente da República deve solicitar a fiscalização preventiva do orçamento ou vai deixar passar o documento que, inevitavelmente, será alvo de uma fiscalização sucessiva. Neste Causa das Coisas, olhamos também para o Estado da Segurança Social. Será que, tal como afirmou recentemente Mira Amaral, a palavra correta para classificar a segurança social em Portugal é insegurança social? O sistema está em risco de colapso e, se estiver, o que é possível fazer para o evitar? Hoje, em estúdio, temos a pessoa indicada para responder a esta questão. Carlos Pereira da Silva, ex-comentador do Causa das Coisas, hoje a desempenhar funções no Ministério da Segurança Social, é o convidado especial deste programa. Em estúdio temos também, como sempre, Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa presença. Um agradecimento especial ao professor Carlos Pereira da Silva, uma companhia da qual temos saudades. Professor, começo por si. É mesmo em segurança social? O termo que devemos usar é que há um problema de financiamento. mas não é de agora, este problema de financiamento já vem há muitos anos. Quais são, neste momento, os principais problemas que a Segurança Social enfrenta? Um deles é um problema de curto prazo, que já se arrasta há algum tempo, que é o problema da economia e do desemprego. Esse é o problema, neste momento, mais grave, porque a Segurança Social não está programada para quebras na receita e aumento dos custos daquela envergadura e, portanto, a taxa contributiva destinada à contingência de desemprego não é suficiente e, portanto, tem que seguir utilizar outras receitas, por exemplo, da componente de velhice ou de outros subsídios. Portanto, o desemprego é, de longe, o principal problema. Não só o desemprego atual, mas também aquilo que nós pensamos que é um desemprego de longa permanência, que é o desemprego estrutural. Porque isso aí, nós temos que pensar como é que essas pessoas vão viver. E, portanto, se anteciparmos que muitas dessas pessoas não vão regressar ao mercado de trabalho... E que a prazo dos subsídios terminarão? E que a prazo dos subsídios terminarão, se não houver uma grande renovação da economia portuguesa e se a tendência for para aumentar a idade da reforma, o que é que essas pessoas, essas famílias que são que estamos a falar, famílias vão passar. Mas essas pessoas, por favor, desculpe interromper o seu raciocínio, se nada for feito, essas pessoas vão ser abandonadas pelo sistema. Quer dizer, há mecanismos de proteção, mas que são com condição de recursos. Ou seja, as pessoas que não têm património, que não têm rendimentos, portanto, podem sempre apelar ao rendimento social de inserção, por exemplo. Ao rendimento social de inserção, ou ao subsídio social de desemprego, mas é na condição de, efetivamente, não terem outro género de cobertura. E se a prazo pode ser uma bomba ou relógio... É porque muitas dessas pessoas estão endividadas. Muitas dessas pessoas foram, enfim, convidadas e incentivadas a usarem dos mecanismos tradicionais da economia capitalista, que é utilizarem o crédito para fazer rolar a economia, para o sistema fazer aquilo que fez e que não terá corrido muito bem. Mas eu queria falar de um outro problema que, às vezes, é tratado de uma forma muito ligeira, que é o problema da longevidade. Que é um outro problema que se vai ter, porque a perspectiva é que as pessoas, pelo menos até agora, dados os investimentos que foram feitos na prevenção das doenças, nas condições de vida, as pessoas vivem mais tempo. Não sei se esta tendência se vai prolongar. O que é facto é que o sistema de segurança social, quando foi construído, partia do princípio que, depois da idade de reforma, que seria normalmente aos 65 anos, as pessoas não viveriam mais de um terço da sua vida na reforma. Na lei de bases de 2007 tentou-se, digamos, colmatar um bocado o problema, introduzindo o famoso fator de sustentabilidade. Mas este problema da longevidade é menos grave quanto a mim, enfim, teremos que pensar como financiar a longevidade, teremos sempre pensar num fundo de reserva para a longevidade e mutualizar esta benesse que é viver mais. O grande problema, efetivamente, é que nós estamos a envelhecer na base e nas gerações ativas e se assomarmos a isto da imigração, calculamos que poderíamos ter aqui um problema de cobertura de receitas para as despesas que o Estado assumiu. Porque não nos esqueçamos que o Estado assumiu um problema que era, vocês descontam durante um período, se possível, longo para além dos 40 anos, e hoje há muitas pessoas que estão à beira de trabalharem 45 e 50 anos. E 50 anos. Ou seja, o Estado vivia sobre um excedente de contribuições dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não pensou devidamente no financiamento, porque baseava-se que isso poderia continuar. Porque no início, se as pessoas normalmente descontavam mais do que os 40 anos, isso dava para financiar as baixas pensões, etc. Só que, se dão uma coisa, o Estado, como não fez reservas, emitia dívida a prazo. Não emitia no momento, porque dizia, bom, eles só acabam de chegar com carreiras longas e com uma boa vida, em termos de saúde, daqui a 30 ou 40 anos. E, portanto, a dívida é só nessa altura. E nós estamos a ver as gerações de políticos que geriram o país este tempo todo a dizer isto há de chegar a um rio que vai. E, portanto, o problema com a barriga. O outro problema grave é como é que se financia a segurança. social, se as pessoas devem ou não terem outros complementos para cobrir uma coisa que vai acontecer e que está a acontecer, que é a redução das pensões, seja pelo fator de longevidade, seja, mais grave ainda, nas circunstâncias em que o país está de um endividamento que não consegue gerir e que tem que pagar. E, portanto, eu acho que o financiamento, ou seja, o modelo do sistema de segurança social teria que ser repensado o que estava previsto na lei de bases de 2007. Cinco anos depois deveríamos estar a repensar na revisão de todo o nosso sistema de segurança social. Mas o sistema, professor, está em risco de colapso para breve, se não for introduzido nenhuma medida compensatória? Bom, essa é a pergunta do país. O país está na bancarrota? Quer dizer, é uma questão de conceitos. que a segurança social, neste momento, tem um problema de cobertura das suas despesas pelas receitas correntes, tem porque tem a ver com o desemprego. E a consequência disso, professor, é que... Porque não é só o desemprego das pessoas. Quando uma pessoa vai para o desemprego, a empresa dele também deixa de contribuir. Claro. E, portanto, isto multiplica-se. É, pelo menos, uma dupla penalização. Neste momento, nós estamos, efetivamente, num equilíbrio, eventualmente, entre as receitas que vem de economia. Mas, a prazo, podemos caminhar para um beco sem saída? Não, nós não vamos caminhar para um beco sem saída, mas vamos ter que, com sordidão, analisar isto. Mas essa solução passa... Não é um problema de macoginha. Mas essa solução passa por quê, professor? Professor, mas essa solução passa por quê? Por, previsivelmente, trabalharmos cada vez mais anos, eventualmente, para além dos 65, passa por termos cortes cada vez mais substanciais no valor base das pensões, por uma conjugação de ambos estes fatores? Pode passar por aí a solução? Vai passar, com certeza, por uma revisão do financiamento e como é que as pessoas querem financiar essa fase da sua vida. Eu, várias vezes aqui... A questão do plafonamento está... é inevitável? Se avançar para as soluções do plafonamento? Num outro modelo é inevitável. E o professor concorda com esse modelo? Eu concordo com aquilo que os suecos fizeram, que é... nós contribuímos para o sistema público. Fazemos contribuições ao longo da nossa vida. Há um momento em que nós achamos que não temos condições de continuar, podemos reformar. Normalmente se há uma idade próxima dos 65 ou, para além disso, mas as nossas contribuições é que depois são transformadas numa pensão. Ou seja, neste modelo as pessoas recebem exatamente daquilo que fizeram de parte e que confiaram ao Estado em uma conta que as pessoas têm, que depois capitalizada, que é convertida numa pensão que têm em conta a esperança de vida das pessoas e têm em conta aquilo que elas, ao longo da vida, descontaram. Portanto, têm todo o interesse em... Por exemplo, quando estão no desemprego e os suecos fazem isso, continuarem a contribuir para o sistema de segurança social. Isso está previsto. E depois, o que é que os suecos fizeram? Bom, todo este sistema tem que estar em equilíbrio. Equilíbrio quer dizer que em todo o momento, não só no presente, mas no futuro, tendo em conta as condições económicas, financeiras e demográficas, tem que estar em equilíbrio. Depois das duas, uma. Ou há falta de receita e aumentam as exportações, ou se não se aumentam e aumentam as contribuições, ou se não há, só há uma solução, é reequilibrar baixo. Mas esse sistema só é que funciona e, portanto, aí a pensão está plafonada por definição, porque a pessoa vai receber aquilo que pôs no sistema. É o sistema público. Atenção que isto não tem nada a ver depois com a pensão, que se chama a pensão mínima, que o Estado assegura, independentemente destas contribuições que têm a ver com a carreira que a pessoa faz e os rendimentos que põe no sistema. Bom, é evidente que relativamente ao anterior, que era um modelo parecido com o nosso, os suecos ficaram pior. Agora, o sistema tornou-se menos desiderou-se e obrigou mais o empenhamento das pessoas. Agora, eles disseram também, olha, a partir de agora é obrigado... Foi esse o preço da sustentabilidade. É obrigado a fazer uma conta individual, que é supervisionada pelo Estado, e fizer uma panóplia de fundos à disposição das pessoas, que é controlado no próprio sistema. Mas nós estamos atualmente a ser confrontados com esse cenário. Nós estamos a ser confrontados neste cenário já há 20 anos. Mas agora os cortes estão a começar a ser efetivos. Se olharmos agora para esta discussão em torno dos 4 mil milhões, é inevitável que as pessoas de reformas vão ser cortes. 20 e tal anos, e principalmente a partir da última década do século passado, deixámos desenvolver a dívida de tal maneira que fomos apanhados num abraço do urso e não conseguimos fazer isso, quer dizer, estamos a pedir a alguém que mande um tiro, mas podemos levar a nós o tiro, quer dizer, se falha um urso. Mas, professor, só para terminar, para passar aqui a palavra aos nossos comentadores residentes. Atualmente, não deveria existir uma forma de se conseguir preservar o valor das pensões e das reformas, pelo menos os valores mais baixos, e garantir que eventuais reduções tivessem apenas efeitos futuros. Não corremos o risco de este corte nos 4 mil milhões ser efetivo e abranger já atuais reformados e pensionistas. Como falava aqui há dias o Dr. Bagão Félix, num artigo de opinião, lançando até dúvidas desta medida ser eventualmente inconstitucional, que já está neste orçamento. Eu leio o artigo e devo dizer que subscrevo muito o que está ali dito. Eu acho que qualquer coisa desse jeito tem que ser muito bem pensada. Para já não resolve o problema de fundo da segurança social. Não resolve o problema de... Pode atenuar, podemos ter mais umas folgas, mas não resolve o problema de fundo. Depois levanta problemas, efetivamente, constitucionais, penso eu, e, portanto, se alguém levantasse esse problema dessa maneira, vejamos. Às vezes há pessoas que podem ter uma reforma, pelas contribuições que fizeram e pelo tempo de descontar o que é legítima. E nós sabemos que dirigentes de empresas, quadros superiores, tiveram essas pensões. Já não falo das pensões públicas do regime da CGA, em que, por a natureza de certas funções, certas pensões foram dadas, não em função daquilo que eram os descontos, mas daquilo que era a especificidade dos cargos. Mas, muitas vezes, essas pessoas, é só uma pensão. Portanto, eu tenho que entrar em linha de conta com aquilo que se chama o coeficiente familiar. Porque pode haver uma pensão de 5 mil e não haver mais nenhuma pensão. A dividir por muitos, pois. E, portanto, quando eu analiso as pensões de Pérsia, eu não estou a analisar a capacidade do rendimento das pessoas, das famílias. E, se calhar, as famílias têm, para além do casal, têm também, às vezes, descendentes ou netos. Na atual conjuntura, cada vez mais, provavelmente. Há uma outra coisa que é preciso não esquecer. É que, eu volto a sublinhar, há pessoas, no meu caso, nós já tivemos um sistema que se chamavam as caixas de previdência, para onde descontávamos, e que tinha reservas. Mas, não é só um, nem cem. Havia milhares. Também podem dizer, ah, mas este sistema é mais universal. Claro. Mas, e essas pessoas dessa época, começaram a trabalhar aos 15 anos, vão ter 50 anos de desconto. A quem disseram, olha, vocês acabam com esse regime, que não é bom, vamos fazer um mais justo. Eu acho que há aqui um grande problema de legitimidade, de dizer a essas pessoas, que começaram a trabalhar aos 15 anos, olha, vocês são os parvos, porque perderam as vossas caixas de previdência para a sua liderança. E agora também vão perder aquilo que era os compromissos do sistema, porque daqui para a frente, vocês vão levar com metade de redução nas vossas pensões. sem atender ao estado da família, ao rendimento, a uma série de coisas. Porque é os impostos que devem ser usados, efetivamente, para, progressivamente, financiar as necessidades dos mais carenciados. Eu acho que o sistema social não deve ser para isso. Manuel Monteiro, este cenário, que está aqui a ser traçado pelo professor Carlos Pereira da Silva, deixa o Estado no papel de quê? de agressor, junto das camadas mais frágeis da sociedade? Deixa-me a mim num estado mental e psicológico terrível, não é? Uma associação de férias. E eu já respondo ao Raul. Eu quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Carlos Pereira da Silva e dizer-lhe que é sempre, no meu caso pessoal, uma honra ouvi-lo e ouvir quem conhece melhor do que ninguém ou uma das pessoas que mais conhece neste país sobre o sistema da segurança social por dentro e por fora. E quero dizer-lhe que o estava a ouvir e estava a ficar, eu já ando preocupado e, portanto, estava a ficar ainda mais preocupado. Quer dizer, porque o problema é quando o João diz o Estado é agressor. Eu confesso que já nem sei quem é que é aqui o agressor e o agredido. Quer dizer, eu acho que todos nos deixámos agredir, todos agredimos e que, de facto, este cenário colocado, apesar de tudo, de uma forma diplomática e suave do professor Casper da Silva, mas que eu julgo entender das suas palavras porque o vou conhecendo, é um cenário dantesco. E, portanto, quer dizer, porque aquilo que nós percepcionamos é que, de facto, qualquer dia não há dinheiro para... E esse qualquer dia, se calhar, está mais próximo do que aquilo que possamos pensar. Não há dinheiro não só para fazer face a um conjunto de situações médias, como para honrar compromissos de pessoas que descontaram uma vida inteira. Ora, nestas circunstâncias, nestas circunstâncias, eu penso que... E penso isso com cada vez mais convicção. Quer dizer, nós não temos tempo, nós portugueses, nós dirigentes, ou os que dirigem, não temos tempo para continuar a perder tempo. Desculpem-me a redundância da expressão. e eu quase que faço um apelo a quem lidera o país, seja no poder executivo, deliberativo, seja na oposição, para que se sentem à volta de uma mesa e para que reflitam, quer dizer, que façam um congresso, porque não fazer um congresso. Aqui há uns anos atrás houve um congresso de Portugal com o futuro. Bom, chamem-lhe exatamente a mesma coisa, mas com a diferença que em vez de ser pessoas da área A, da área B ou da área C, por pessoas de bem, pessoas de boa vontade, que procurem refletir mínimos denominadores, eu já não digo máximos, mas mínimos denominadores comuns de entendimento, porque se não existir no país um mínimo denominador comum de entendimento, eu estou convencido que qualquer dia nos assanhamos todos uns aos outros com graves consequências. Raul, estamos esperando aqui uma revisão do contrato social. Não há nada que se possa fazer. Eu julgo que estaremos a invitar ao antes. Deixa-me aproveitar aqui a presença do nosso amigo professor Carlos Presidente Silva para lhe fazer uma pergunta, que é uma curiosidade pessoal, que germina aqui na minha cabeça há alguns meses. Mas aquela coisa da taxa social única era boa para o Ministério da Seguridade? Eu, antes disto, enfim, desse episódio que eu estou... Que é importante. Importante, era uma questão que se deveria ter posto num quadro da reforma da Segurança Social. Ou seja, a noção daquilo que é, o que nós chamamos de taxa social única, que agora nem tem esse nome, a taxa contributiva global, ela, em boa verdade, deveria ser calculada de forma aquilo que nós, enfim, as pessoas mais ligadas à parte financeira e atorial, tendo em conta não só aquilo que é as necessidades do momento, mas aquilo que serão os custos futuros com as pensões de velhice, de validez, desemprego, ou seja, deveriam ser calculadas de uma forma que garantisse que as receitas correntes seriam suficientes para pagar todas as despesas correntes e futuras, aquilo que se chama, enfim, o valor atual financeiro, e isso iria sendo recalculado. E nessa medida, até a SU teria que ter separações. uma coisa é o desemprego, que é uma contingência de curto-médio prazo, outra coisa é a invalidez, que também é uma coisa que muitas vezes é durante a fase ativa. E isso estava calculado? Não, era nesse contexto que eu acho que o problema da revisão da TSU deveria ter sido feita. Era um contexto de reforma da segurança, de um outro tipo de financiamento, de um outro modelo. E, portanto, nesse contexto que foi que os suecos fizeram e outros, entrava o custo do fato do trabalho. Exatamente. E como é que a segurança poderia não perturbar a criação de riqueza e de emprego. Foi o que os suecos fizeram, até hoje, eles têm-se aguentado muito bem, os dinamarqueses e outros, os próprios finlandeses que foram por outra via, conseguiram naquele contexto, porque nós estamos num contexto de emergência financeira. Até face ao desemprego crescendo. E, portanto, pensaram em medidas que, descontextualizadas, criaram uma grande conexão social e, portanto, eu não teria... Dispensado a taxa social. Eu teria repensado ao modelo e, nesse quadro, com os parceiros sociais e as próprias forças políticas que quisessem participar, reanalisar como é que a segurança social pode não contribuir para haver mais desemprego. E, portanto, qual é o custo do fato do trabalho? Porque, quando nós dizemos a taxa social única, estamos a nivelar tudo e estamos a fazer compensações entre eventualidades, desemprego, velhice. E, portanto, a dada altura, nós queremos dizer às pessoas que, para a velhice, nós temos que fazer assim, assado, mas estamos a ser contaminados por tudo o que é as outras eventualidades que, em certa medida, deveriam ser geridas no quadro da consultação social, que é o que os vecos fazem. E não foram. E não foram. Nesse aspecto, não foram. Não, não foram. Portanto, eu, nesse aspecto, acho que não tem sentido falar em TSEU dessa maneira. Falaria num contexto de reforma da segurança social. Portanto, eu socorri-me do professor para responder a tua pergunta. Ou seja, é inevitável que algo de muito, que algo de novo aconteça. Quer dizer, porque não é possível a sustentabilidade do sistema, sobretudo o desemprego que sempre nós temos. Aí sim aplica-se a palavra refundação. Sim, chamemos-lhe o que quiser. O termo aí pode ser adaptado, ou até pode ser politicamente adaptado a uma circunstância que abranja o maior número de pessoas envolvidas neste processo. Agora, eu acho que o professor foi claro na resposta. Penso eu. Era uma curiosidade que eu julgava que a resposta teria que ser eventualmente esta. Ou só poderia ser esta. É evidente que algo tem que acontecer no sistema. Porque nós, se recuarmos um bocadinho no tempo, a reforma Vieira da Silva era uma reforma que nos projetava com alguma tranquilidade durante 30 ou 40 anos. E neste momento está aqui o professor que nos corrigirá. O professor nunca acreditou nessa reforma. Não sei. mas, politicamente, Mas, neste momento, as provisórias apontam para uma ruptura em 2020. Sim. Em 2020, eu julgo que não sei se chegamos a 2020 sem ruptura. Eu acho que a ruptura está aí. Eu acho que a ruptura está cá. E estamos a ir a ver esse momento de ruptura. E daí o aperto do Ministério da Segurança Social, que é um aperto político evidente. E não, primeiramente, o Ministro defendeu até a Sra. Justamente por causa... Defendeu porque é evidente. Defendeu porque lhe resolvia um problema que estava em cima da mesa. Um problema imediato. O doutor Pedro Mota Soares, penso eu, e estou aqui a falar do que ouvi e pela minha cabeça, é evidente que defendeu porquê. Porque aquilo era uma solução para um problema que ele tem conhecimento objetivo, que está em cima da mesa no dia-a-dia. O desemprego a crescer aos níveis que cresce. A vida, a esperança de vida a crescer aos níveis que cresce. Cresce tudo, menos as contribuições. Eu acho que é difícil. Não é difícil ser muito inteligente. nem é preciso ter nenhuma folha de Excel de Frankfurt para chegar à conclusão de, portanto, se cresce tudo, menos a contribuição para aquilo, para fazer face àquilo que cresce, é evidente que tem um problema. Por isso, a taxa social única era para o Ministério de Segurança Social uma ferramenta de curto prazo para alguma solução do problema. Portanto, eu acho que algo do curto prazo, é onde eu respondo a tua pergunta, se me permites, de curto prazo tem que acontecer. Aquilo não. é que eu vou eventuar. Eu não sou um crítico com a reforma que foi feita em 2007. Mas é preciso que as pessoas tenham consciência que uma parte dos custos da Segurança Social, uma parte menor, diga-se, que são as prestações familiares e depois aquilo que se chama a cidadania, passaram a ser financiadas pelo Orçamento de Estado. e eu recuperei daquilo que se chama a taxa social única, cerca de 5 a 6 pontos percentuais que deveriam ter sido na altura usados para aliviar a carga das empresas. Não, foram redistribuídos. E é o que eu digo, quer dizer, nós, a Segurança Social é de um, este tipo de organização, é de um tempo em que os Estados fabricavam dinheiro, dívida, eram os grandes investidores, influenciavam muito a economia, não tinham as restrições que adivieram da moeda única, do contexto económico e financeiro. E nessa medida, quer dizer, eu podia sempre fazer determinado tipo de ações que adiassem se as coisas corressem bem. mas eu, pessoalmente, ando a dizer há cerca de 4, 5 anos, logo a seguir, ou mais, que com aquele desemprego e na altura estávamos a chegar aos 10%, cada 100 mil novos desempregados custavam, à Segurança Social, cerca de 750 milhões de euros. Querem perda de receita, querem crescimento de... Porque esse é o problema, desce a receita e cresce a despesa. a despesa. Professor, desculpe, deixe-me fazer-lhe uma pergunta apenas para informação minha. Qual é a porcentagem de cidadãos, se é que ainda é grande ou média ou diminuta, que nunca tendo contribuído, que nunca tendo descontado, apesar de tudo, recebem uma prestação da Segurança Social? Bom, essas pessoas não posso dizer exatamente o número. é uma parte minoritária aquilo que chamam as pensões sociais. E que essas até têm sido minimamente protegidas contra a inflação. Mas essas pessoas só têm direito a essa pensão se provarem que não têm recursos para terem acesso a... E essas pensões são pagas diretamente pelo Orçamento de Estado. Não são pagas com as contribuições. Não há, digamos, aí não há contaminação. Aí, claramente, é solidariedade via impostos. Seja os impostos diretos, seja os impostos indiretos, como, enfim, o IVA, nesse caso. O professor, em tese, concorda com aquilo que aparentemente... São 400 mil, 500 mil. Agora, dentro do regime contributivo, contributivo daquelas pessoas que contribuíam, porque tinham carreiras pequenas, tinham que ter no mínimo 15 anos, é evidente, mas contribuíram, e se tinham 15 anos de contribuições, e se tenham, digamos, a idade normal, 65 anos, elas tinham direito a uma reforma, e as reformas, as pensões dessas pessoas, é muito baixa, há pessoas com 300 e 400, dos regimes contributivos, as novas pensões do regime contributivo, se andarem à volta de 600 euros, as novas, porquê? Porque já têm carreiras longas, carreiras longas, portanto, pessoas que trabalharam desde os 15, 16 anos, portanto, houve uma maturação do sistema, e, enfim, agora a média da carreira diminuiu, em termos salariais, diminuiu, em relação ao anterior, que era as melhores 10 dos últimos 15, as melhores 10 dos últimos 15. Mas deixa-me só também acrescentar uma coisa, a Segurança Social, ainda há de altura, antes da entrada no euro, serviu para reestruturar a economia portuguesa. Houve muitos sectores, muitos sectores, daquilo, a que podemos chamar as empresas, as empresas de ponta, que beneficiaram da antecipação de reforma dos seus trabalhadores, para se reestruturarem, para serem privatizadas, para renderem dinheiro ao Estado, para o Estado amortizar uma dívida. As outras pessoas estão a falarem dessas que vocês conhecem, nós às vezes falamos que têm rendas. São vários sectores, foram milhares de pessoas que saíram. As reformas antecipadas valorizavam a empresa. Sim, mas nessa fase era efetivamente para preparar as empresas para... Claro, pôr valor no mercado que chegam a ser privatizados, que depois... E isso considera que isso é uma perversão no tempo em que foi feito. Mas foi a maneira que nós arranjámos de resolver muitos dos problemas para prepararmos a entrada no euro. Exatamente. E, portanto, não... Isso também não é contabilizado, quer dizer, eu podia dizer, bom, essas pessoas com carreiras de longo... Nem tudo foi mal. E financiaram, em certa medida, a possibilidade do Estado português poder vender por preços resoláveis um certo número de empresas que estavam num domínio público e que agora são... Como é que dirámos... apetecíveis no conceito global da economia. Sim, uma delas recentemente foi vendida por... 3 mil milhões. Mas, senhor, estamos acessivamente 10 minutos aqui do nosso tempo para terminarmos a nossa conversa. Significa que a conversa está a ser muito agradável porque a própria mequinhada são que já estávamos a conversar há tanto tempo. Manuel Monteiro, hoje assistimos, provavelmente, aqui ao primeiro braço de ferro entre Portugal e Bruxelas com a questão da eventual exigência da parte de Portugal de regalias, entre aspas, facilidades semelhantes às da Grécia. Portugal deve avançar para este braço de ferro? Eu penso que sim. É inevitável. Nós podemos chamar braço de ferro, ser mais tarde, mais cedo, mas é inevitável que Portugal vai ter que fazer... Repare, eu estou convicto, não tenho nenhuma prova factual do que lhe vou dizer, mas eu estou convicto que, apesar de tudo, a Alemanha olha para Portugal de uma forma substancialmente distinta que olha para os gregos, mas, e que, se alguma coisa de mal acontecer aos gregos, o problema é da Grécia, se alguma coisa acontecesse de mal a Portugal, o problema já não era ou já não seria só de Portugal. Mas, independentemente desta minha convicção, a verdade é que, por uma razão ou por outra, a União Europeia e, nomeadamente, a Alemanha, tem tido para com a Grécia um comportamento distinto daquele que tem tido com Portugal. E, portanto, Portugal fatalmente vai ter de, chamo-lhe braço de ferro, marcar posição, etc, etc, no sentido de poder ver o ferro a sair tão ferozmente de cima do pescoço sob pena de qualquer dia não haver pescoço. Raul, pode ser importante para Portugal? O Ministro das Finanças disse no Parlamento que era muito importante para Portugal. E, portanto, eu, como ainda, não sei se sou dos poucos ou dos muitos portugueses que acreditam no Ministro das Finanças, penso que é importante para Portugal. Parece-me, aliás, uma evidência, não sei, tudo aquilo que for bom para os gregos será bom para a creche para Portugal, porque nós estamos um bocado no mesmo barco, embora o nosso barco esteja mais, a linha de rumo está mais definida e estamos a fazer uma navegação, apesar de ser uma navegação à vista com a bússola a funcionar em melhores termos. Agora, é evidente que depois vejo o Primeiro-Ministro numa entrevista, aliás, algo desenquadrada no tempo, em termos políticos, obviamente, dizer que, afinal, não era tanto quanto as pessoas tinham percebido das palavras do Ministro das Finanças, porque não iríamos ter tanto usufruir de tantas benesses como aquelas que ficavam implícitas da afirmação do Ministro das Finanças. Eu acho, de qualquer forma, obviamente, que aquilo que for bom para a Grécia é inevitavelmente bom para Portugal, como eu acho que aquilo que for bom para a Espanha é inevitavelmente bom para Portugal. Há uma tese que circula, aliás, dizer que a solução de todos os nossos problemas estaria ou estará no eventual resgate da Espanha, independentemente dos problemas da exportação, porque o resgate da Espanha será em modos diferentes, a Espanha baterá o pé a Frankfurt com uma pata mais pesada e que tem outro som, e, portanto, isso também seria bom para Portugal, independentemente de algum problema em relação ao nosso mercado exportador. O que eu acho é que a Alemanha não vai deixar cair ninguém, parece-me a mim. Portanto, não deixou cair a Grécia, não vai deixar cair Portugal, aliás, quererá fazer Portugal e tem o feito como aquilo que é um bom modelo para os nórdicos e para os mercados e para os observadores externos. Portanto, eu acho que mais coisa, menos coisa. se este governo resolver o problema financeiro em 2013, ou seja, se este governo conseguir regressar aos mercados em setembro de 2013, poderá passar o cabo das tormentas e, portanto, e daí aquilo que, por exemplo, uma pessoa respeitabilíssima, sagaja, arguta, experiente, como o professor Marcelo Helde Sousa, que desvaloriza a carta do Tomari Soares, eu, ao contrário, valorizo a carta do Tomari Soares. Não pelo seu efeito, não pela sua consequência, mas por aquilo que, em termos de política, significa, ou seja, que é dizer, este governo, se for capaz de passar o cabo das tormentas de 2013 com a ajuda da Grécia, da Alemanha, obviamente, sobretudo, com a Germana da Alemanha, poderá entrar numa roda de alteração da sociedade portuguesa em modelos neoliberais que o doutor Mário Soares não quer. Esse é um problema que se põe ou que se pode pôr à sociedade portuguesa. Se for esse, o problema é bom, porque resolvemos o problema financeiro, sem resolver, obviamente, o problema da segurança social, porque esse é muito mais complicado, na minha opinião. Professor, caso Portugal consiga beneficiar destas facilidades, ou pelo menos de algumas das facilidades conseguidas à Grécia no último Eurogrupo, isso pode aliviar um pouco a austeridade? Ou nem pensar? Nós temos é que resolver o problema de fundo que é isso ajuda ou não a economia portuguesa. eu vi como uma grande ajuda, se quisermos, o facto da taxa de IRC ser reduzida. Para 10%? Para um nível que, enfim, possa competir com a mobilidade de capitais noutras economias, quer dizer, para além da questão burocrática, daquilo que são os custos de contexto, enfim, é natural que se as finanças públicas forem minimamente aliviadas pela via de algumas das medidas que foram aplicadas à Grécia, embora eu acho que a nossa situação é diferente, eu acho que a pressão sobre as finanças públicas será mais atenuada. E, portanto, nessa medida, o Estado, enfim, o Governo ficará com mais margem de manobra para poder gerir melhor, digamos, o déficit das finanças públicas. Manuel Monteiro, muito rapidamente, Cavaco Silva deve enviar o orçamento para o Tribunal Constitucional? Nestas circunstâncias, mesmo que ele pessoalmente não tenha dúvidas, eu entendo que sim. E entendo que sim por uma questão de antecipação e de prevenção em relação ao que se vai passar. em circunstâncias normais, penso que não, a não ser que ele tivesse dúvidas quanto à constitucionalidade, mas entendo que o papel do Presidente da República atendendo ao que se antevê, ou seja, a possibilidade de começar aí um corrupio de pessoas, empresas, junto dos tribunais individualmente considerados, ou a pedido de fiscalização sucessiva por parte de Estados. garantido. Bom, eu penso que nessas circunstâncias que o Presidente da República deveria ter ele próprio um papel preventivo pedindo a fiscalização preventiva. Nestas circunstâncias. Como vais? Num país intervencionado como Portugal tenho dúvidas que seja benéfico. Tenho poucas dúvidas que o Presidente da República vai enviar. Júlio que vai promulgar, não vai votar certamente e irá promulgar e penso que num país que tem que cortar em 2003 e 2014 4 mil milhões de euros à sua despesa, eu acho que devia haver um bocado mais de bom senso sem, obviamente, prescindir daquilo que é a constitucionalidade para qualquer... as leis constitucionais para qualquer sociedade organizada terá algum bom senso. Portanto, eu acho que não vai enviar e depois vai haver, obviamente, este processo de grupos de cidadãos, deputados que vão pedir. Faz parte da democracia, acho muito bem, agora penso que o Presidente da República não o vai fazer e acho bem que não o faz. Professor, para terminarmos, temos essencialmente dois minutos para o fim do nosso programa. Isto, eventualmente, pode ser aqui uma reflexão desprovida de qualquer bom senso. Se for caso disso, o professor pode corrigir-me. porquê que esta sobretaxa adicional do IRS não, eventualmente, não foi encontrada aqui uma fórmula que essa sobretaxa pudesse ser devolvida às famílias mais tarde, outra vez de títulos do Tesouro ou de outra fórmula qualquer, como já aconteceu em tempos noutras intervenções do FMI? Isto era uma solução que não faz qualquer sentido? muito antes disto acontecer, disto que nós estamos a viver agora, até antes do acordo que o interior governo e os partidos que o subscreveram assinaram com a Troika, eu disse que uma maneira que eu acho mais correta de tratar certos problemas é o Estado acordar com as pessoas uma forma de nós não pagamos agora e portanto não temos a despesa e pagamos no futuro. desta forma podia ser pões zero, enfim, os americanos fazem isso, havia muitas maneiras. Mas isso foi antes de nós assinarmos este documento porque essa forma de fazer era a dívida não saía para o exterior, ou seja, do ponto de vista da dívida em circulação ela não contava e era uma forma de eu dizer às pessoas você vai fazer um sacrifício e depois daqui a cinco, dez anos tem aqui, por exemplo, quando fizesse setenta anos tem aqui, converte-se novamente num acréscimo de pensão. Isso foi aquilo que eu defendi naquele contexto. Porquê? Porque naquele momento isso era possível. Era possível. Porquê? Porque a dívida não saía para o exterior. E agora já não é possível? Ela continua a ser possível. Porquê? Porque a dívida fica no interior porque o Estado emite mas fica numa instituição que é consolidada e portanto não sai para o exterior. É uma questão de eventualmente existir vontade para isso. Vontade política para isso. Bom senhor, muito obrigado a todos pela vossa presença. Professor, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Infelizmente não posso dizer até para a semana mas direi seguramente até breve. Foi um prazer. Para a semana olharemos para a causa destas e eventualmente de outras coisas. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto